Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Olha a Rosa aqui, né? Tava sumidinha, mas voltei, graças a Deus. Tô aqui no sítio da minha mãe, aqui na casa dela. Ela foi na cidade fazer uns exames e eu vim pra casa dela pra ficar com a minha avó. A gente chegou, tô ajeitando, ajeitei um cafezinho já. Minha avó já tinha tomado café e eu vou tomar agora com meu esposo e meus filhos. Vamos tomar um cafezinho, gente. Vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. É um cafezinho simples, mas é um cafezinho que aqui todo mundo gosta, todo mundo ama. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o meu dia a dia aqui no sítio da minha mãe, tá bom, minha gente? Então é isso aí. Então eu vou aqui virar a câmera e vou mostrar pra vocês como é que tá sendo aqui o meu cafezinho da manhã no sítio, na casa da minha mãe. Então deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Ativa o sininho das notificações pra vocês não estarem perdendo os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Então se mais confesso, bora com a Rose, bora lá. É aqui, gente, ó, tem batata doce, tem ovos fritos, salsicha, maridão tá aqui botando já o cafezinho. E é isso aí, né? E vamos tomar café agora, né? Com fé em Deus, pra gente já dar início aqui nas coisas. Vou tá ajeitando uma... Perdão, gente. Ajeitando aqui uma sopinha pra minha mãe, almoço, as coisas. E vou tá mostrando a vocês, tá bom? Então bora lá tomar nosso café, né? O maridão já tá aqui. Vamos tomar. Vamos tomar um cafezinho, se deliciar, né? Pra nós já cuidar. Aí eu vou... Isso aí, eu vou ficar aqui fazendo as coisas. Aí vai ficar só eu, minha avó, ó, e meus meus filhos. Que o maridão vai ali na cidade também, que vai trocar o olho do carro, vai abastecer, né? É verdade. E eu vou ficar por aqui com as crianças. Aí o que eu tava por dentro gravando pra vocês, eu vou tá gravando, tá bom? Então bora lá, né? Tomar nosso cafezinho. O cafezinho tá aqui já na xícara. E ó, o cafezinho. Batata doce, que é muito bom. E ovos e salsicha, como eu gostei pra vocês. E é isso aí, bora lá. Sim, tem pão aqui também na saca que eu trouxe, ó. Pãozinho. E bora lá. Bom, minha gente, já tomei meu café. Graças a Deus, show do nó. Minha esposa já saiu. Tá só eu, minha avó e as crianças, né? Aqui. Meu filho vai amarrar a cabrinha, certo? Vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês, né? Ele tirando aqui a cabrinha e levando pra amarrar ali no cantinho pra ela ir comer. Tá bom, minha gente? Vou mostrando a vocês. Vamos lá amarrar ela, gente. Vamos. Amarrar ela ali nos capiminhos pra ela comer. E meu filho que vai levando ela. Aí eu vou mostrando a vocês, gente. Ajeita a cordinha nela, né, Léo? Ó, que coisinha lindinha. Olha. Ai, fofinha. Ela é fofinha, né, Lara? É. Lara tá dizendo que ela é fofinha, gente. Então, a gente vai colocar ela ali. Ai, fofinha. Pra ela comer. Ela é fofinha. Ela é fofinha. E aí Bom minha gente, acabei que esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui tá a sopa Tem batatinha, chuchu, cenoura, cebola, tomate, pimentão, alho, frango, porque é de frango minha gente, olha só Aí coloquei a água, vamos esperar pegar a fregura pra depois eu botar o arroz Vai ser uma sopinha sem macarrão, só com arroz E aqui já tem minha gente, ó, alho, cenoura e cebola ralada que é pra o arroz E um fiozinho de óleo, olha só Fazer uma coisinha de arroz, olha aí Tudo de bom minha gente O arroz tá aqui, ó Pra mim, colocar já no fogo aqui Aí vou dar uma refogada aqui na verdura e depois eu coloco o arroz e vou dar uma refogada no arroz também Pra depois eu colocar a... Olha aí minha gente, coloquei a água do arroz, ó Coloquei só até cobrir Refoguei o arroz e as verduras Pronto, agora eu vou esperar o arroz cozinhar, né? E aqui, ó O processo da sopinha da minha mãe continua, gente Daqui a pouco eu vou colocar o arrozinho A sopinha dela vai ser só com arroz Esses pontinhos pretos é a cebola queimada, ó Cebola ou alho Tá vendo? Pronto, vamos esperar cozinhar, né? E é isso aí E aqui, ó Minha mãe já tinha feijão cozinhado Só que aí eu refoguei alho e cebola Acabei que nem mostrei pra vocês Ali cebola e coloquei o feijão aqui agora, ó Espera dar uma fervida pra mim Ver como é que tá o gosto, o sabor Vou colocar um coentrozinho Vou colocar na sopa, coentro E aqui vocês vão acompanhando arroz aqui hoje, tá bom? Bom, minha gente, finalizando aqui pra vocês, né? Aqui tá a sopa A minha mãe já chegou, já comeu Olha que delícia a sopa Aqui tá o arroz prontinho, ó No alho, na cenoura e na cebola Aqui tá também o feijão, minha gente Olha que delícia, bem cremosinho Aqui eu fiz mexido de salsicha Com alho, cebola, tomate, pimentão E aqui é carne assada Tocinho, frango, carne de boi E é isso aí A frigideira é assim, pretinha Mas é porque ela A gente cozinha Faz as coisas no fogo a lenha Só que aí hoje minha mãe não fez Não deixou pra mim fazer no fogo a lenha Eu fiz aqui, peguei essa aqui mesmo Mas é isso aí, gente Então esse é meu almocinho da gente, né? O almoço da gente hoje Deixa seu like pra ajudar a Rosa aí Tá bom, minha gente? Tá bom, minha gente? Já almocei, graças a Deus Mostrei a vocês o almoço E agora, já é tarde Tá meu pai e minha esposa aqui Lavando a cisterna, né? Tirando a água suja A água botando aqui nas vasilhas Que serve pra gasto Aí eu vou Tá mostrando pra vocês aqui Tá bom, minha gente? É as plantinhas da minha mãe Aí tem água aqui Tem água aqui E aqui O baldo tá cheio, ó Os outros baldos ali também tá cheio E é isso aí, gente E aí E aí Bom, minha gente, vim finalizar o vídeo aqui pra vocês, certo? Peço a vocês que deixam o like, se inscrevam, comentam, compartilham. Eu mostrei um pouco aí, né, o pessoal, meu esposo, meu marido e meu pai limpando a cisterna. Limpou a cisterna, tá bem limpinha, o resultado é ok. Gente, eu tô rouca, rouca. Mas eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Mas eu vou lá mostrar a cisterna, como foi que ficou, certo? Pra vocês verem como foi o resultado da cisterna limpinha, tá bom, minha gente? Não. E, minha gente, aí, aqui, ó. A cisterna ficou bem limpinha, né? Graças a Deus. Só esperar a água chegar, né? E colocar uma aguinha aqui, ó. Toda limpinha, gente. E é isso aí, né, minha gente? Então, ok, graças a Deus. Balde aqui tudo cheio de água, as vasilhas. Como eu tinha mostrado pra vocês, ó. E é isso aí, minha gente. E é isso aí, minha gente. Vim dar as cara aqui mostrar pra vocês, né? Mostrei pra vocês, preparando o almoço. Só não mostrei almoçando. Mas o almoço ficou pronto, né? Tudo arrumado, tudo organizado, graças a Deus. E a cisterna, né, que eu mostrei pra vocês, tava limpando. Tá toda limpinha. E é isso aí, minha gente. Então, esse foi mais um vídeo legal, certo? As galinhas subindo aqui, ó. E o pé de colorar, ó. Tá cheio de colorar. Ó. Tudo seco, já no ponto de tirar. E é isso aí, minha gente. Deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que a gente tá postando aqui no canal, tá bom? Deixa aquele comentário do que você achou nesse vídeo, tá bom, minha gente? Então, tchau, tchau. Um super beijinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.